Hoje eu trago pra vocês esse home maravilhoso em que os personagens principais são essas chases, né? A chase nada mais é do que o prolongamento do assento de um sofá. E olha que bacana esse projeto, que foi feito inteirinho pela SKF Arquitetura, em que os nossos móveis fizeram parte. Então aqui foi uma proposta super diferente e personalizada, em que a gente utilizou duas chases, né? Que são esse sofá, né? Esse modo de sofá com esse prolongamento. E é um modelo, gente, que além dele ser extremamente confortável, ele é um modelo bonito. Ele é um modelo clean, em que tem uma base de madeira maciça em linhas retas. Aqui a gente optou em colocar um linho, mas esse linho tem um pouco de algodão, que tem um toque super gostoso, sem deixar de lado a sofisticação. E no meio dessas duas peças, dessas duas chases, a gente colocou essa mesa de apoio. Que ela é volante, né? Na verdade, então você consegue tirar a mesa daqui, colocar para o lado, enfim. Ela tem essa função de ficar no meio, de ficar na lateral. E essa madeira, a gente pegou uma madeira cinamomo, que conversa com a madeira da base do sofá também. E para finalizar, para dar um toque a mais de aconchego, colocamos um tapete com um pelo um pouquinho mais alto. Em tom sobre tom, em relação ao sofá, né? Então o linho está conversando com a trama do tapete. E ficou esse ambiente aconchegante, sem deixar de lado o charme e a elegância. Então eu queria parabenizar a SKF Arquitetura pelo projeto, que ficou maravilhoso e funcional também. É muito bacana a gente falar. Além de ter ficado esteticamente muito bonito, ficou um ambiente que os moradores utilizam, né? Um ambiente gostoso de se ficar. Então eu quero fazer o convite para vocês conferirem pessoalmente tudo isso e muito mais. Essas peças a gente consegue personalizar em outras medidas, outros tamanhos, outras cores e outros tecidos também. Nós estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Venham tomar um cafezinho bem gostoso com a gente. E sigam também a nossa página no Instagram. E sigam também a nossa página no Instagram.